Salve meu povo aventureiro do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Depois de 4 anos viajando a bordo daquela Kombi que vocês estão vendo ali atrás, nós decidimos dar uma pausa nas viagens para poder construir um lugar e chamar de lar. Esse aqui é o nosso lar que estamos construindo com muito amor, carinho e dedicação, não é mesmo? Isso aí. Gente, faz 3 meses que nós estamos aqui e quando nós chegamos esse lugar era só mato. Com 3 meses de muita dedicação, amor e carinho, já conseguimos um laguinho. Aqui tem aproximadamente 300 tilápias nesse tanque e a gente está cuidando para alimento, para alimento próprio, para nós mesmos comer e a galera que vier visitar a gente, né Godinho? Aqui também fizemos uma plantação de melão, temos um pomar incrível, galinhas e tudo está se desenvolvendo aqui nesse lugar. Hoje eu fiz os cálculos e de 5 mil metros aproximado que nós temos aqui, nós estamos utilizando uma área de apenas 790 metros, né? Tem muita coisa aí para baixo ainda. Muito, mas é muito pouco. Não é nem 800, mas também não fica nem perto dos 6, 5 mil que tem. Então é muita coisa para fazer, né? Muito serviço lá embaixo. Quem acompanhou os nossos vídeos aqui já tem visto tanto de coisa que a gente tem feito. Inclusive hoje acordamos bem cedo, tratamos os animais e fizemos aqui então a nossa cerquinha. Cerca de madeira. Ficou linda, né? Super rústica. A Débora preparou, colocou umas pedrinhas. Olha só que lindo. A gente teve um certo trabalho, claro, antes de mostrar pronto assim para vocês, precisamos pegar os toquinhos, cortar do tamanho certo. Precisamos pegar esses galhos um pouco maiores também e cortar do tamanho certo para a gente fazer toda essa geringonça aí, que é uma cerca para evitar que o barãozinho entre ali. Você viu que ele ficou cercando aí, mas não entrou, né? Está funcionando a cerca, né, guri? Pede para a galera deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Ele está assim meio brocochou porque eu passei um prata ali no machucadinho que ele arrumou no meio do mato. A gente está muito feliz, gente, que é só o prata. O que é que passaram aí em você? Deixa o like então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora a gente tem um monte de animal e quem viu os vídeos anteriores viu que nós além de um casal de galinha que ganhamos da mãe da Débora também temos três pintinhos que são a coisa mais linda do mundo e olha o tamanho que eles já estão gente cresce muito rápido né como pode eu acho que mais rápido do que galinha é só feijão muito fofinha só feijões aqui nós temos três tipos de feijões né o primeiro feijão está se desenvolvendo a gente joga bastante água e o sol está fazendo o possível a gente não colocou nada mais além de afofar a própria terra do local né e botar bastante água muita água a gente está usando a água dos peixes como vocês sabem está muito lindo super bem parece que alguém amou muito aqui foi feijão mouro é o fome de feijão que nós ganhamos tá de um seguidor que é vizinho nosso que é vizinho longe mais perto e o feijão aquele lá também nós ganhamos do mesmo que é o feijão vagem também está se desenvolvendo bem ali aqui é bem específico nós contamos é a uma chicória pala rosa ela é para quem quiser saber ela parece um um alface seria uma repolho 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 seria um repolho não tem esse sabor tá mas você meio que ter uma ideia de como é que ela é mais ou menos vai ficar aí a foto só você ter uma ideia é lindíssima e vamos ver se vai germinar tem papas do barão aqui o feijão galera nós estamos fazendo um teste então para ver qual é o feijão que se desenvolve melhor aqui na região por enquanto é o moro né que eles foram plantados ali basicamente juntos e esse feijão que a gente ganhou do nível que é nosso seguidor é o que mais se desenvolveu e é o feijão que é daqui da região daqui da região ele é que nem o feijão preto feijão preto aqui no Rio Grande do Sul só mais que a gente come é o feijão preto a gente come com tudo para comer feijão branco fradinho outros é só em pratos específicos vocês sempre vão ver o feijão preto é como normal comer arroz feijão sabe e nós jogávamos também o preto ele crescia a rodo que nem o Mouro então acho que são feijões realmente da região um pouco diferente do branco da Vale que demorou um pouquinho quando eu digo demorou demorou um dia para começar a subir o Mouro no mesmo dia já tava né germinadão como nós passamos uma tempestade aí ontem o dia todo falando em tempestade eu quero até pedir desculpa para vocês que não teve vídeo essa semana só hoje que a gente tá publicando porque nós ficamos dois dias sem luz para quem acompanha aí a gente mora no Rio Grande do Sul e veio uma tempestade muito forte que veio lá da Argentina do Uruguai e deixou vários lugares aqui no Rio Grande do Sul sem luz inclusive nós tivemos algumas quedas de árvore algumas coisas por aí que a gente vai avaliar o prejuízo depois mas o nosso quiosque aqui ó aguentou bem e segurou bastante a água porém ficamos sem luz o nosso gerador tava sem gasolina e não tinha como eu sair de moto para ir buscar porque a chuva era realmente forte eu fui e ainda fui no mercado também deu um monte de chuva né é natural a luz demorou um pouquinho porque enfim eles normalmente ligam e religam elas das cidades maiores como a gente mora em área rural e antigamente quando logo que a gente veio para cá nós utilizávamos o sistema solar da Kombi que parou de funcionar o controlador queimou então só conseguimos carregar agora na tomada as baterias e o nosso inversor também queimou então deu algum bug ali no sistema solar que queimou o inversor e o controlador de energia solar das placas solar estamos sem energia solar ficamos sem luz por isso que não tem vídeo aí para vocês uma das coisas que a gente tem feito é construído aqui a parte de trás do nosso quiosque aqui é que esse galinheiro vai sair daqui ele vai ficar mais ou menos ali perto daquele inhame perto da laranja e das bananeiras ali é então todo galinheiro vai para lá nós vamos conseguir patos também um monte de coisa e aqui no fundo vai ser a nossa horta que já é a nossa horta né então nós temos alface tem ali rúcula cebolinha esse aqui é a mostarda de tempero da Débora tem couve tem salsinha tem repolho desse lado cebola cenoura rabanete de vários tipos de rabanete e mais couve e ali nós vamos construir o nosso galpão para guardar as ferramentas então eu já coloquei alguns troncos ó tá vendo ficou bem massa é e coloquei um pouquinho de massa de cimento embaixo para ficar bem firme então ele é bem firme esse outro tronco aqui vai passar por cima e a gente vai fazer entrada por aqui no caso aí nós vamos parar o fusca aqui na frente a vontade de fazer um 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 parreiral de uva também né e uva vai ficar lindo vai ficar lindo demais e aqui então vai ser nosso galpão onde a gente vai ter uma mesa para trabalhar com as ferramentas aonde a gente vai poder guardar nossas ferramentas carrinho de mão as coisinhas barão farejando ali a galerinha e por isso que tá toda essa bagunça aqui tá gente e além da chuva né dois dias de chuva direto tempestade vento um monte de coisa a gente também tá trabalhando para caramba fazendo esse lugar acontecer meu povo uma das coisas que nós temos muito que fazer é começar a cercar o nosso espaço também para até a gente saber o que tem poder fazer a limpeza na floresta nós fizemos uma cerca lá na frente então e hoje pessoal eu vou fazer uma cerca aqui nessa marcação da linha azul com o nosso vizinho de lá que a gente já começou a limpar aqui até lá na beira do riacho quem acompanha essa aventura tem visto o trabalho que tá dando para a gente limpar aí para dentro do mar para poder plantar mais para frente feijão aipim batata a gente quer plantar muita coisa mas não tem espaço para fazer uma cerquinha bem simplesinha mas vai ficar muito massa bora com a gente tem que tirar um matozinho da frente que foi que a mosquitinha que a mosquitinha não era fofinho ou pedroso colocado no lugar a gente vai amarrar as linhas e vamos colocar também os bambus que vai ficar nessa interseção. Depois daqui nós vamos fazer outro pra baixo aí, seguindo até o riacho. Bora, bora colocar os bambus. Deu de certo? Vão ficar 30 centímetros pra dentro da terra. Esse aqui ficou 40. E aí E aí E aí E aí Pode ler E aí E aí Essa linha vai até o Fiasco, ela tem uma barriguinha ali por causa da floresta, mas ela está bem reta agora. Gente, o tamanho que está nossos milhos, olha que lindos, esse aqui ficou assim depois de toda a tempestade, mas olha que lindos que eles estão, olha esse aqui. Está feita, está feita mais uma cerca, essa cerca é de nylon, porque a gente não tem nenhum animal, nem nada, só colocamos um nylonzinho. Só para marcar aqui o que é nosso e o que não é, aqui na frente nós vamos continuar a estrada, então a gente marcou até ali só mais ou menos e a linha continua descendo aí até lá na beira do riacho. A nossa ideia é continuar descendo a estrada aqui para passar do lado daquelas árvores bonitas que tem ali e vai ser muito divertido também essa fase, mas ainda não chegou por enquanto, então só colocamos cerca até aí. Ficou bom, né gente? Uma cerquinha simplesinha, só para definir o que é nosso e o que não é. Tem, daqui uns dias a gente chega lá no riacho, são 140 metros aí para baixo dentro da floresta, nós fizemos 26 aqui ó, fizemos a soma 26 apenas. E fora que desce o lado do outro lado. São dois lados, lá embaixo ainda bem que tem o riacho e a gente não precisa cercar, mas tá aí ó, tem partes que ela ficou com cinco fios, aí ali fizemos com seis, aqui desce tudo com seis, ficou bem irado, assim como tudo por aqui nessa casinha tá ficando irado. E aí E aí E aí para você que acha que o serviço acabou ainda não tem aqui algumas conexões hidráulicas eu vou fazer o encanamento lá da caixa d'água para a gente colocar uma torneira mais ou menos aqui assim ó para que a gente possa abastecer a combi quando for preciso e também lavar a mão alguma coisa assim nós vamos fazer uma conexão de lá pra cá fazer as emendas aqui umas curvas a colocar um registro e vambora está instalado aí o nosso cano meu fizer uma torneirinha aqui ó que eu comprei só seis metros de cano e mal deu pra ligar na caixa d'água e fazer uma quedinha aqui ó a idéia é colocar cano de uma polegada esse é 3 quartos a gente tem uma pressão um pouco maior de água mas eu aproveitei que lá na caixa d'água já tinha uma flange de três quartos e por isso eu comprei esse cano aí por enquanto a gente não precisava comprar outra flange ficou muito bom tem uma torneirinha agora estão enchendo ali a caixa d'água da combi e é o que nós mais precisamos tá tudo certo Bora cachorro vambora galera nós vamos lá no vizinho que é de onde a gente tá pegando água enquanto não chega o nosso poço aí vai ser um poço coletivo aí que certinha bonitinha vai brinca com o barão barão tem potencial meu filho nós vamos primeiro encher nosso laguinho tá bem abaixo do nível e aí depois vamos encher a nossa caixa d'água vamos passar aqui pela cerca vamos abrir ai para não precisar abrir o portão vizinho vou pegar uma água aí tá hora de mediar rapaz coisa mais feia tá ruim é vixi tem que furar nosso poço do avês aí rapaz vamos lá barão vizinho tá mexendo aí tá ficando bem bonito também tá de parabéns vamos pegar uma água aqui no laguinho dele choveu muito esses dias gente por isso que ele falou que a água tá preta vambora nossa bomba tá ligada a todo vapor vamo descendo aqui vixi tá sujo mesmo vai limpou pra caramba aí cara vai última vez que a gente veio tava super bagunçado a qualidade d'água gente meu deus tem que tomar banho com isso ai 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 como a nossa bomba aqui ainda é provisória toda vez eu tenho que vir e por pressão na linha sugando né para que a água começa a descer aqui ó tô usando água daqui gente mas não tá boa dessa vez não tá mas já esteve melhor vamos ter que jogar bastante coisa aí pelo menos limpou bem tá bem limpinho agora ó a língua aqui dizem que esse lado aqui ele é todo de de azulejo gente e dá para ver mesmo que foi construído olha só que legal tá vendo uma construção aí de muitos anos abandonar vamos embora só bomba já tá puxando água e aí sai todo molhado quando puxa ele vem água com força hein hein enchendo o nosso laguinho daqui a pouco vamos encher a nossa caixa d'água é gente água até que não tá tão preta não tá preto fundo lá eu acho tá vendo tá vindo bem clarinho aqui a nossa também também escurinha já faz uns dias acho que choveu muito esse dia ela ficou desse jeito é a água que temos por enquanto olha meu povo nosso laguinho tá quase cheio eu vou aproveitar para alimentar as tilápias aqui ó esse calibre que elas estão comendo é o 01 que eles falam né que é o menor calibre de ração logo a gente já vai poder aumentar para o 02 é e tem uns grãos que são bem grandões assim ó que a gente vai alimentar sei lá daqui alguns meses com ele vamos jogar ali para vocês verem a alegria da pechaiada olha só estão triturando galera como são 300 nós estamos dando três mãosada dessa pela manhã e três mãosada de tarde e ela sempre vem com esse alvoroço para comer e é muito divertido ver elas comendo assim e cara durante o dia quando tá pegando bastante sol aqui no lago a gente consegue observar o tamanho delas já tão grandona mais ou menos uns 15 cm fim de tarde vai sair uma jantinha aí no modo rústico dá uma olhada rústico a gente é rústico vamos fritar um aipinzinho vai ficar muito bom mas eu quero aproveitar e me vocês porque hoje é sexta-feira e esse vídeo ainda tem que publicar hoje então beijo bem grande para vocês aí até o próximo vídeo um beijo para galera agora um beijo um queijo um abraço e até o próximo vídeo então beijo um